O ex-presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar amanhã com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro e Trump vão conversar depois de um evento de conservadores em Washington. Caso isso realmente aconteça, será a primeira vez que os dois ex-presidentes se encontram desde que Bolsonaro viajou para a Flórida no final do ano passado. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, publicou uma foto nas suas redes sociais ao lado de Bolsonaro. Na legenda, ele escreveu, Decolando para Washington ao lado de Bolsonaro, hoje, sem dúvida, o maior líder conservador do planeta. Temos tido reconhecimento por pessoas de todo o mundo. É o maior encontro conservador do mundo, o CEPAC, sigla em inglês para a Conferência Anual de Ação Política Conservadora. Palestra amanhã, às 14 horas, depois teremos o encontro com o Trump. Hélio, maior líder conservador do planeta. Exagerou, né? É, é bastante amigo dele. Mas, sem dúvida, ele é um líder conservador. Eu não diria necessariamente o tipo de conservador que eu entendo por conservador, até pela história, que é o conservador de tipo britânico, que vem desde o do Edmund Burke. Eu diria que não tem muita coisa parecida com esse tipo de conservadorismo. Nossa, acho que é completamente diferente. Pois é, mas é isso que eu chamaria de conservadorismo, tá certo? O Bolsonaro tem um componente populista, substancial, e tem um componente, vamos dizer, nacionalista, militar, reacionário também. Então, eu preferia que a gente estivesse se referindo aqui ao conservadorismo de estilo britânico, que é bastante diferente. Joel, quer se arriscar? Bolsonaro é um líder conservador, é um líder populista, direitista, extremista? Raquel, eu não preciso nem me arriscar muito, porque eu peguei aqui um artigo de hoje, de um intelectual, que é um intelectual conservador brasileiro, que é o Bruno Garchag, ele chegou a trabalhar no governo Bolsonaro, e está aqui a manchete dele, do artigo, você foi enganado. Trump e Bolsonaro não são conservadores. Então, para mim, já está dito aqui, é óbvio que não tem nada de conservar, de... o que o conservadorismo prega? Olha, a preservação das instituições fundamentais que destacaram o mundo democrático, liberal, do resto do planeta. Democracia liberal, direitos individuais, globalização, primado da ciência e da razão, de que forma Trump e Bolsonaro participam disso? Ambos minaram, sabotaram cada um desses valores, seja internamente, seja nas relações internacionais, na defesa dessa ordem mundial, liberal, que a duras penas, e com muitas imperfeições, a gente luta para manter. Então, não, Bolsonaro não é uma liderança conservadora, é uma liderança de um extremismo de direita, que tem o direito, a direita conservadora ou não, tem o direito de existir também, mas não tem nada a ver com o que a gente chama de tradição conservadora no mundo. Bem, primado da ciência e da razão realmente não é o caso de Jair Bolsonaro. Sila, encontros com o presidente Donald Trump, esse encontro que o Bolsonaro pretende fazer, rende dividendos eleitorais para ele? Olha, eu acho que Bolsonaro está aí dois meses atrasado nesse encontro, né? E quando ele foi para a Flórida, a apuração que eu tinha, pelo menos na época, é que ele iria se encontrar com Trump, né? Ele estava indo para a Flórida, onde Trump mora no momento. E esse encontro demorou dois meses e só vai acontecer num evento público em que Bolsonaro vai. Então, Trump não abriu a porta da casa dele, a princípio, para Bolsonaro. É assim que eu enxergo isso. Não sei o que aconteceu nos bastidores, mas acho que enquanto Bolsonaro era presidente, interessava muito a Trump, sim, ter Bolsonaro como, enfim, um aliado dentro dessa visão de mundo dele, que é populista de direita. Agora, depois que Bolsonaro saiu, não me parece que Trump está dando, assim, tanto palco para Bolsonaro. Veremos aí nesse encontro agora. Veremos as fotos, né? Que está sempre em busca de fotos. Gabriela, na sua visão, Bolsonaro é uma figura política que a esquerda pode menosprezar, achar que já está aí apagado, ou não? Afinal, foram 49% dos votos. Não, imagina. Assim, quando o Bolsonaro começou a crescer, em 2018, eu me lembro muito bem, não sei se vocês se lembram, que a esquerda menosprezou ele, né? Ah, não, mas ele é um fanfarrão, fala muito de besteira, as pessoas não vão levar em consideração as coisas que ele fala. E muita gente, na época, votou nele achando engraçado, achando que ele não estava falando sério, né? E, enfim, ganhou essa força que está aí. Então, não é uma figura que a gente tem que menosprezar. Eu acho que, pelo contrário, é preciso olhar com mais cuidado para o fenômeno do bolsonarismo, mais do que para ele, né? O que aconteceu com a sociedade brasileira? Que a gente tem visto ideais fascistas, antidemocráticos surgindo, né? Brotando... Tudo bem, ali tem um mito, vai, que as pessoas chamam de mito, que inspiraram esse movimento, mas hoje ele se autoalimenta, né? Então, ele... A esquerda não pode deixar de olhar para isso e, principalmente, ela precisa entender por que esse fenômeno do ódio, dos valores fascistas, misoginia, LGBTfobia, tudo isso, essa raiva, esse rancor, tudo isso está voltando e que, por muito tempo, parecia que as pessoas tinham vergonha de demonstrar que elas nutriam esses sentimentos, né? Contra direitos humanos, contra democracia e tudo mais. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Agora, conseguimos, né? Bolsonaro saiu, mas está aí, mas o que ele deixou para trás, essa organização bolsonarista, é algo que a gente precisa tomar cuidado. Hélio, uma provocação. Bolsonarismo é fascismo? Não. Acho que são coisas bastante diferentes. Mas eu queria fazer um ponto rápido sobre esse encontro com o Trump, Raquel. Eu não sei o que isso exatamente ajuda Bolsonaro no desafio que ele tem no Brasil. O maior desafio dele foi o antibolsonarismo. Foi por isso que eu acho que ele acabou perdendo. O Trump ajuda nisso? Eu acho que não. Ajuda também em enfrentar essa enxurrada de processos que estão chegando, ou já chegaram, contra ele? Também não sei se ajuda alguma coisa. Se ele estivesse associando alguém na herança, por exemplo, do Ronald Reagan, que a gente podia chamar, sim, de um cara muito mais aliado com o conservadorismo e liberalismo, aí eu acho que, sim, poderia estar ajudando ele junto ao seu público. Aqui eu acho que está só passando uma mensagem para o seu público, mas não está resolvendo os problemas que ele tem que enfrentar nos próximos meses no Brasil. Hélio, não escapa da minha pergunta, não. Por que o bolsonarismo não é fascismo? Depende da sua definição de fascismo. O meu entendimento de fascismo é o seguinte, é um governo central que determina como a economia tem que ser dirigida. Então, ele vai dizer quem tem que produzir a que preço para quem. Nisso, o Lula é muito mais fascista, porque ele quer que a Petrobras pratique os preços que ele quer, que faça refinarias porque ele quer, e não porque é interessante para a Petrobras. Então, quem quer dirigir a economia centralmente é muito mais o Lula do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha o Paulo Guedes como seu ministro da economia. Então, nesse sentido, não era fascista. Se você está se referindo ao lado de autoritarismo, aí é uma discussão boa, mas eu tenho visto, hoje, justamente, o que mais me preocupa em relação ao autoritarismo no Brasil é esse ataque à liberdade de expressão, às invasões de propriedade. Isso, para mim, é que realmente são ataques autoritários que o Brasil não via há muito tempo. Então, eu tenho uma visão aí que é possivelmente diferente do que você estava imaginando, Raquel.